Você sabe a diferença entre a Alemanha Ocidental e a Oriental? Mas as duas ficam no mesmo país, só que de um lado tomam vodka e do outro cerveja. Olá, eu sou o Roberto II e bem-vindo a mais um 2-Bits, o programa que tem um apresentador do tamanho de um paquiderme de guerra. Hoje nós vamos analisar um jogo que eu baixei recentemente e achei sensacional, que é Tembo the Badass Elephant. Desenvolvido pela Game Freak, a mesma desenvolvedora do Pokémon e produzido pela SEGA, conhecida pelo nosso querido Sonic, Tembo foi liberado para Xbox Live, para PSN e para Steam. Então, se você tem alguma dessas plataformas, fica logo de cara, baixe este jogo. Eu gostei muito. A história basicamente é que a cidade, o mundo onde passa o jogo, é tomado por vilões. É isso, filho da puta. Na história do jogo, a cidade é tomada por vilões e o general chama o antigo companheiro de guerra dele, Tembo, the Badass Elephant, para ajudar, pois ele é o único que pode acabar com os vilões. Logo de cara, você vai notar algumas coisas. As referências e o desenho que é igual ao de Gravity Falls, um desenho super divertido também. Muito bem, sejam bem-vindos ao Guia Dipper do Inexplicado. O Tembo, ele é uma clara referência ao Rambo. Ele usa aquela faixa vermelha na cabeça, ele é militar e tudo mais. E meio que tem a referência dele ter vindo de uma guerra parecida com a do Vietnã com outro general e vem para ajudar, sabe? Outra coisa muito legal é que é um jogo de plataforma e com muita ação. Você também vai perceber que ele lembra muito Metal Slug nesse sentido. De você ir avançando e dando golpes, desviando os inimigos. Os inimigos lembram muito Metal Slug, porque tem lá aquelas carapaças de metal, tanques, helicópteros, inimigos grandões. Na minha visão também tem muito ali de Donkey Kong, sabe? O modo como você passa pelas partes, as fases secretas, como você tem que interagir. Eu, particularmente, vi muito de Donkey Kong nisso, apesar de algumas pessoas não verem tanto. O jogo todo é uma grande homenagem aos plataformas, porque a galera que produz jogos hoje, eu não posso dizer que ele é um jogo indie, porque ele é desenvolvido pela Game Freak e lançado pela SEGA. Ele foi lançado em plataformas online, então ele tem uma pegada muito mais solta, muito mais divertida, eu diria. A física do jogo é muito boa, de você brincar, golpes pra cima, golpes pra baixo, rasteira, de desviar. Ele aprendeu tudo o que os jogos de plataforma ensinaram até agora e ampliou um pouco pra o que ele faz. É um jogo muito intuitivo. Apesar dele ter tutorial, você joga numa boa e as partes que vai ter dificuldade, meio que ele vai te ensinando. Algo similar ao que Mega Man X, Metroid faziam, sabe? De ensinar o jogador enquanto você joga. Lembra que eu falei que o desenho mesmo do Gravity Falls? Isso ajuda o jogo a ser bonito pra caramba, cara. Novamente, entra homenagem. Esse jogo realmente é uma grande homenagem. Os primeiros cenários lembram muito, muito, muito beat'em ups. Os cenários lembram muito, todos os mundos, assim. O primeiro cenário é da cidade destruída, sabe? Lembra muito Streets of Rage, Fatal Fury, que você entra por uma cidade dominada por inimigos. O segundo, ele é um pouco mais, assim, digamos, rupestre. Tem muita natureza. Tem campo, tem neve, tem o céu à noite. E o último mundo, ele é formado por parque de diversão. Quase todo beat'em up que a gente jogou nos anos 90 tinha uma fase no parque de diversões. Eu não sei porquê. E quando você avança pro chefão final, você vai vendo que mais coisas vão se assimilando, de certa forma. Por exemplo, tem uma parte no final em que é claramente uma referência aos Mega Man X. Quando você passava de todos os mundos e chegava no mundo final, onde você ia enfrentar o Sigma e tinha as portas pra você enfrentar os antigos chefões. Não que nesse jogo você faça, mas você chega numa parte onde você tem que enfrentar as portas pra poder desativar a última fase e chegar no chefão. Então, é muito legal porque pra quem jogou os plataformas da nossa época, é nostálgico ao mesmo tempo que ele te dá um conteúdo completamente novo. E pra quem não jogou, vai ter esse conteúdo novo e entender muita referência, ver aquilo que talvez a nossa geração viveu. Além disso, cara, as referências a quadrinhos, por exemplo, tem muita onomatopeia no que você faz nos golpes, o que os inimigos sentem. Não tem power-up, não tem aqueles elementos de RPG, é uma plataforma puro. Eu não sei contar nas outras, mas por exemplo, na PSA aí tá R$27. E eu acho que é um jogo que vale a pena. Ele não é tão longo, mas ele faz com que os R$27 que você investiu sejam muito bem gastos, porque ele realmente entretém. Então, se você quer se divertir, você quer passar um tempo, você tem uma graninha sobrando pra comprar, pô, compre Temple the Badass Elephant, que é um jogo espetacular. Gostou do review do jogo? Então não se esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal. Discorda? Já jogou Temple? Bota nos comentários, a gente sempre gosta dessa interação. E não se esqueça que toda quinta-feira a gente tem um 2-bits aqui na Hora Suave, e nas terças a gente tem um sessão extra, que é o nosso programa sobre cultura pop em geral. Vejo vocês semana que vem com muito mais conteúdo sobre games. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho